hoje acabamos de instalar os ramais onde entrarão os difusor linear aqui nessa nessa linha também vai ter que abrir as bocas de 15 para flexível de 15 para grelha linear aí a instalação hoje pouquinho a coisa que a gente fez mais isso rendeu forte abraço se inscreve aí no canal tá dá o joinha aí que você se curte aí você quer do ter você que é funileiro caldeireiro escreve aí no canal aí eu vou estar postando mais vídeo aí pra vocês forte abraço